Música Vai, eu quero saber o que você fez Porque eu comeu seu batom Comeu meu batom Porque é de comer Mariana Porque eu comeu seu batom Porque que você comeu, Mariana Porque é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar No pote é morto, né No pote é grande Você passou no pote No pote No pote